Vai explorar o dia de Santana, minha sogra? Gostava se despedir. Eu não quis incomodá-lo, ainda tem convidados. Resolvemos passar uns dias na residência da corte. Compras para a loja. Compras para a sua loja a senhora pode fazer a hora que quiser e quando quiser. Mas a casa da corte, que é minha, fica quem eu convido. Gostaria de ter as minhas chaves de volta. Claro. Indalina, desastrada, mas nós não tínhamos nenhuma intenção de... Já que fizeram as malas, eu sou generoso. E lhe empresto meu carro para ir até Santana, dona Indalina. Onde eu acredito tenha recursos para conseguir aposentos modestos na estalagem. Trate bem os empregados. Talvez seja lá que vai residir daqui por diante. Se não preferir, o relento. Estalagem? Então me expulsa. A carta! Sabe que está conosco, é inútil negar. Que carta? Quando Helena morreu, Inácio estava apaixonado. Me pediu e dei consentimento para casar-se. Escreveu então a mulher que amava, que ama. E o nome da linha sabe o diabo como e por quê? A substituiu por uma outra forjada, desfazendo o compromisso. Inventando que meu filho iria casar-se com outra. Achei pelo bem da família. Pelo seu bem! Na felicidade do seu neto, não pensou? Ela não vai mais enganar ninguém. O Inácio me contou. Pelo bem da família, sim. É claro que a baronesa não pode entender, acabou de chegar. Mas eu ouvi o Inácio dizer que estava apaixonado por uma mulher qualquer. Mulher que eu amava. E amo ainda. Amor? Se eu acreditasse no amor eterno, tua mãe estaria casada com um gênio mascate. Talvez ainda viva. Ele seria teu pai. O que, afinal, talvez tivesse sido melhor. Olha, minha vó. Eu lhe devo respeito, mas se disser mais uma palavra... Eu acredito, meu amor. Muito. O amor dos pais pelos filhos, os herdeiros, os continuadores do sangue. Eu tenho certeza que Sobral mesmo só te deu essa permissão desatinada porque estava completamente apático. Desatido? A senhora tem coragem de falar em desatino? Idalina, Idalina. Eu sei muito bem do que falo. Não me arrependo do que fiz. Ao contrário do que pensa a baronesa recém-chegada, pensei todo o tempo em meu neto, na sua felicidade, em todo o tempo de vida que lhe resta. Não é verdade na satisfação dos seus instintos, na ansiedade do rapazola que experimenta pela primeira vez o que pensa que é o amor e acha que vai durar para sempre. Mas no neto que eu amo, que tem meu sangue, o sangue de minha filha, que Leopoldo e eu impedimos de se prender pelo resto da vida a uma aventureira por causa de uma paixão momentânea, como impedirei enquanto tiver forças que aconteça com ele ou com qualquer outra pessoa que eu queira ver feliz, não saciada, feliz na vida que lhe foi destinada, a vida de um barão, alguém fadado desde o nascimento a conduzir outros homens que precisa de uma mulher à sua altura para uma existência de honra e glória, não apenas para algumas noites de prazer. Eu achava a senhora seriamente perturbada, mas eu me enganei. A senhora é louca! Não me oponha se meu pai me conceder algum auxílio, alguma forma de ajudá-la a sobreviver. Desde que eu nunca mais tente passar pela tortura de olhar mais uma vez no seu rosto. Não passará. A senhora nunca mais vai pisar no chão desta casa enquanto eu for o dono da Oro Verde. Não sei como vai se manter. Francamente, não me interessa. se ainda quiser ir para a vila e se precisar do meu carro, junte suas malas. Será a última atenção que receberá de mim. Não lhe desejo bom dia. Faz favor de sair. Impressionante como a sua mão se recuperou. Sabe o que não tinha mais esperança? Achava que ia servir de cabide o resto da vida. É que sangue azul demora a se regenerar. Não é feito eu, plebeia das rudes. Nem sei os sangues que tenho misturados aqui dentro. Corto hoje, amanhã estou boa. Senhorita Olívia, pretende comprar alguma coisa? Pretendo. Vim para comprar, sim. Alguma coisa em particular? Não, em geral. Tudo. Tudo? Como tudo? Roupas, mantimentos, louças? Tenciona abrir o seu próprio estabelecimento? Não, fico com esse mesmo. Me serve. Eu não estou entendendo. Quero a loja. Comprar o emporio. Comprar o emporio. Eu não creio que tenha os meios necessários. Única lojinha da vila, muito valorizada. Tenho necessário, sim. Oito. Oito o quê? Contos, Zara. Oito contos de réis. Você está louca? Eu paguei trinta ao ladrão. Disse bem, ladrão. E pagou trinta porque no preço entraram outros favores que ele lhe fez. E muita descrição. Porque ladrão é um tal do Pereira que eu nem conheci, podia ser. Mas com certeza sabia guardar segredos. Cabeludos. Bobagem negar. A senhora já anda tão bem falada, não é? Pelo menos pelo povo da Ouro Verde. Oito contos é o justo pra quem não tem segredo nem calvo nem cabeludo a esconder. Está sonhando? Se pensa que vai levar este aparelhaníssimo comércio... O jornalista Bartolomeu vai adorar este bilhete que a senhora escreveu pra Ivete, mandando trazer o anel verdadeiro de brilhantes para substituir o falso que a senhora vendeu para o bobinho que escoltou a Alice ao baile da Baronesa. Engraçado. O mesmo bilhete serviu para provar que a senhora falsificou a carta do Inácio e que vende joias falsas. Uma especialização, não é, dona Idalina? Melhor hotel da província, comida magnífica, viagem perfeita, lugar romântico, praticamente em contato com a natureza. Isso sem falar das compras que fizemos em Valença. Apesar de Esther ser muito tímida, tive de forçá-la a fazer algumas compras. Terá uma madrasta ainda mais bela e deslumbrante, meu filho, não é, meu amor? As roupas são lindas. Foi tudo maravilhoso. Prefere descansar um pouco? Tomar um banho? Queria sentar-me aqui um pouco. Então vou eu ao banho. E volto logo para tomar o café. Preciso recuperar-me da noite. Inácio, para mim também está muito difícil. Desmascaramos minha avó? Desfizemos as mentiras? Sabemos de tudo. Para quê? Vitória amarga. Vencemos. E como vamos viver daqui para frente? Eu não sei. O que eu tenho vontade... O que é? O que é? O que eu tenho vontade, o que a minha natureza me empurra o tempo todo para fazer, eu não posso. Não vou poder nunca... contar a verdade, contar a seu pai, a todo mundo. Nós estamos nos escondendo por uma coisa de que não temos nenhuma razão para nos envergonhar. Estamos culpados, nós não temos culpa nenhuma de nada. Concordo com tudo que você está falando. Menos em um ponto. Você sabe disso. Eu amo meu pai. Mais do que tudo na minha vida. Você me desculpa, mas... Mas eu conheci você primeiro. Eu conheci você primeiro, Esther. Você é tudo na minha vida. Eu amo demais você. E não suporto mais ver você vivendo só sugando a lua de mel, enquanto eu... Vamos contar tudo ao meu pai. Tudo. Vou falar tudo para ele. Vamos contar tudo ao meu pai, agora. Você sabe disso. Eu amo meu pai. Mais do que tudo na minha vida. Você me desculpa, mas... Mas eu conheci você primeiro. Eu conheci você primeiro, Esther. Você é tudo na minha vida. Eu amo demais você. E não suporto mais ver você vivendo só sugando a lua de mel, enquanto eu... Vamos contar tudo ao meu pai. Tudo. Vou falar tudo para ele. Tudo. Vamos contar tudo ao meu pai, agora. Contar tudo? Nós não podemos, não podemos. Podemos e devemos. Não vê. Inácio, é seu pai. É meu marido. Exatamente. É a mim que você ama. Vê agora. Eu amo você. Amo. Vou amar sempre. Nunca amei assim antes. Nem depois. Nem vou. Mas eu gosto do seu pai. Muito. Eu tenho admiração, carinho, respeito. Eu não posso fazer isso com ele. Exatamente pelo carinho e respeito que tem por ele, que tem que fazer isso. Acha que eu também não sinto o mesmo? Ninguém ama meu pai mais do que eu. Eu não sei. Não podemos continuar mentindo para ele. Você fingindo que o ama. Mas eu nunca menti para ele. Estamos mentindo agora. Mesmo que nunca nos toquemos. Mesmo que não possamos sentir a respiração do outro no próprio rosto. Mas por favor. Mesmo que quando desviávamos o rosto um do outro. Quando pensávamos que tínhamos nos traído. Iamos traí-lo mais ainda. Traímos o tempo todo. Quando fico falando para ele da minha paixão perdida que viajou. Quando você dorme no mesmo quarto que ele. Estamos traindo o tempo todo. Destruindo as nossas vidas. Não podemos fazer mais isso. Não temos este direito. Não podemos destruir nem a nossa vida nem a dele. Ele não merece. Nem nós. E merece ser abandonado agora que refez a vida por causa do amor que sente por mim. Que já fez a minha vida destruída. Mas eu vi que o homem que sabe que eu amei. Não era o canalha que eu pensava. Que voltou. Que nunca foi embora. Que está aqui. É filho dele. Como imagina que seria a nossa vida? Seu pai iria nos visitar nos fins de semana? Seu irmão se acostumaria a me chamar de cunhada em vez de madrasta? Ou então iríamos embora e nunca mais veria seu pai e seu irmão? Qualquer coisa é melhor do que viver assim. Preciso de um tempo para pensar, por favor. Pelo menos isso. Me dê isso. São três vidas. Nós dois e ele. Que não é culpado de nada disso. Cuidado, menina. Está fazendo chantagem? Absolutamente. Estou convencendo a senhora a me vender a loja pelo preço justo. E posso provar que mais do que isso é roubo. Só comparar com o preço de lojas de lugares até mais avançados que Santana. Se a senhora pagou o triplo do valor porque o português lhe passou a perna, não pode querer que os outros se façam de tolos como a senhora se fez. Mais respeito. Eu posso provar que esse bilhete é falso. Ah, isso vai ser difícil. Se precisar, eu peço o testemunho do seu neto que pegou o bilhete com a Ivete. Eu tenho um nome. Uma reputação. Você ninguém sabe quem é. Bom, para esse assunto da reputação, eu vou ter que chamar o seu ex-genro, o seu neto, a baronesa. Eu não tenho reputação mesmo, não. Mas melhor não ter reputação nenhuma do que ter a que a senhora tem. Bom, já está ficando tarde? Fique com a sua loja. Eu ainda quero pegar a edição de amanhã. Tenho que falar logo com o Bartolomeu. Espera! Oito contos? É, oito contos. Mas economias que tinha, não pediu alto, não. Olivia, oito contos. O que foi que você... Só não pode é comprar em nome de mulher. Esse atraso de não podermos comprar nada. Melhor que fique no nome do Bartolomeu. Bartolomeu? Por quê? Pode deixar que não é para ele largar o jornal e vender bordado. Nada disso. É que eu comprei para a Juliana e para a sua tia. Maria não estava preocupada. Nós vamos casar, viajar. Doutor Xavier... Também não foi esse sacrifício todo, não. Oito contos. E eu ensino a cuidar, Juliana. Você é ótima. E também não vai ter mais aquela cara de abutre pronto para dar o bote da dona Indalina que tanto assustava freguês. Só precisa ir ficar um pouco mais descarada. Vencer um pouco a timidez. Olivia, você fez isso por nós. Quando casar, se não quiser mais, vende. Compre barato mesmo. Se bem que eu, mesmo casando, continuava a trabalhar. A mulher tem que ser independente algum dia. Você é que sabe. Não tem que casar com uma mulher dessas? De olho nas minhas economias, é? A melhor tia que eu podia conseguir. Que tia, menina? Sou um pouquinho mais velha que você. Um pouquinho só. E não vou ficar para a tia, não. Vou me casar em breve. Que loja minha! Não me acredito! Será que eu vou aprender direito? Vai ou apanha. É sobrinha, não é? Desculpa, eu não quis ficar aqui muito tempo. Não parado a porta. Desculpa, eu não tive a intenção. Estava preocupado com você. Queria saber como você estava. Eu já vou. Não fique. Fique. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Não adianta fingir que não está acontecendo nada, porque está. Eu sei disso, você sabe. Eu não aguento mais, nem você. Vamos contar tudo, enfrentar, antes que seja tarde demais, antes de... Antes de o quê? Antes de não suportarmos mais. De fazermos alguma tolice. Aí sim vamos nos arrepender para sempre. Estamos fazendo mal ao meu pai também, ele pode encontrar uma outra mulher, ser feliz. Não suporto mais mentir. Eu... Me esconder. Eu estou com medo. Outra noite igual a essa que passou, eu não vou mais aguentar. Não consigo mais ficar sozinha com você. A luz de outro instante nos deixou distantes como figurantes que não vão mais voltar. Mas quem foi amante, sabe que um rompante escreve as cordas para chorar... Quanto tempo mais, quanto tempo mais! Não podemos fazer isso, Inácio. Não podemos. Não é melhor falarmos a verdade, aguentarmos qualquer consequência, do que isso. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou perder parte da safra da Morro Alto, mas o restante já está sob controle, porque mandei queimar os pés de café infectados, de acordo com a orientação do senhor Elias aqui, que é técnico do Ministério da Agricultura. Estamos estudando o bicho e suas manifestações. A queima me parece o mais indicado no momento, mantendo os pés não atingidos em observação. É isso? É, exatamente. Tem que queimar, não há saída. É necessário. E essa praga só atingiu a Morro Alto? Há um outro caso conhecido até agora, a fazenda do Pevilacqua. O Capataz encontrou algumas lavas em parte do cafezal. Ele já foi para lá para ver o que pode fazer, o que pode salvar. Olha, era bom que todos verificassem as suas plantações e fizessem o mesmo de sua aventura, para evitar uma catástrofe muito maior. O cafezal da Ouro Verde é vizinho do Pevilacqua. Se eu fosse o barão, eu não perdia mais tempo. Se o bicho se alastra... Vamos, seu pai. Vamos. Se o senhor quiser o parecer do senhor Elias aqui, técnico do Ministério da Agricultura, creio que ele não se recusará a acompanhá-lo, barão. Agora mesmo. Volvável atitude, senhor Elias Toulan. Alertar os outros e repartir a experiência amada. Estou lutando por aquilo que me pertence, senhor conselheiro. Eu sei que a senhora saiu da Ouro Verde, mas... quero que saiba que ainda conto com a sua prestigiosa ajuda. Sente-se, por favor. Ainda posso considerá-la uma amiga? Claro que sim. Mais do que antes, se quer saber. Eu estou disposta a tudo para recuperar meu lugar e destruir de uma vez por todas aquele homem. Eu sei que a senhora tem passado por algumas dificuldades. É. Eu... Eu fui obrigada a vender a loja, senhor. Por maniaria. Da mesma maneira que eu conto com a senhora, quero que saiba que também pode contar comigo. Não, 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 eu não posso aceitar. Eu sei que isso é muito menos do que a senhora merece, mas... assim que eu conseguir a Ouro Verde, terá tudo o que desejar. Isso é uma pequena parcela pela ajuda que eu sei que vou precisar da senhora. A sua casa, infelizmente, não serve como garantia, Sobral. O banco não faz esse tipo de transação. Eu poderia fazer esse empréstimo sem garantia, mas eu não posso. Os outros façanistas anulariam a minha decisão. E a fazenda, na situação em que você está, também não serve de garantia, porque você depende de uma safra hipotética, infelizmente, não gêngua. E os outros fazendeiros? Bom, nós estamos examinando caso a caso. O Eugênio Ventura, por exemplo, não necessita de empréstimo, porque a plantação dele foi a menos atingida. Eu sabia. Ah, Sobral... É claro que tem o dedo dele. Coincidência demais. Há 30 anos eu planto café nessa região. Nunca soube de praga alguma. Eu vi, eu vi os danos da Morro Alto. O Eugênio não está aumentando. Danos pequenos, você mesmo disse, para afastar suspeitas. Um momento. Sim, senhor. Alguma coisa, Romão? O banco já está fechado. Se eu puder dar uma olhadinha lá fora, é que eu estou com medo que eu... Bom, eu espero. Eu vou puxar, eu vou puxar. Se o senhor não mandar trocar as ferraduras, acaba perdendo os animais. Já está comendo todo o casco. Eu não entendo nada disso, Romão. Mas se você é chameiro, manda os cavalo lá para a ciraria. Desculpe. A tolice do Romão. Não era nada de importância. Veja, mas o que eu posso fazer é devolver a você o dinheiro que você adiantou para a construção da sede. Está aqui no corpo da associação. Isso não resolve nada. Nunca deixei de ser fazendeiro, nem vou renunciar à presidência por causa de uma praga. Meus problemas pessoais nada tem a ver com o nosso movimento. Sem que se pudesse, me ajudaria. Mas já que não pode, vou passar a pé. Fez o que eu mandei? Fiz, senhor. Você? E eu, sim, senhor. Não sabia que tinha mal. Não tinha. Mas por quê? Eu sabia do caso da menina Marta. Todo mundo ouviu falar. Só que eu não esqueci porque... Pode falar, Marão, quer ouvir. Porque minha mãe foi vendida assim quando era um moleque. Nunca mais soube dela. Até hoje eu não sei se está viva ou se está morta. E nem onde... E eu fiquei com a história da menina Marta na lembrança. E quando eu vi aquela outra da mesma idade, eu... Desculpe, Marão. Eu não queria decepcionar a Zumeira. Então, foi você que teve a ideia de chamar. Sim, senhor. Foi o destino. Desta vez, a desgraça não foi obra do Ventura. Não há mais nada o que fazer. Como não, meu pai? Obra do Ventura, obra do destino, não importa. O que temos que fazer é desfazer a obra. Levantar a Ouro Verde, nem que seja com as nossas próprias mãos. E vamos começar já, leve o tempo que for. Você prometeu que ia lutar. E vou. Prometi e vou lutar. Vou fazer o possível. Mas é preciso reconhecer que é difícil saber o que fazer. O banco nega empréstimo. A casa não serve como garantia. Tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. Melhor impossível, Reinaldo. Adorei o trem. É esse que liga Santana a corte. Não fica muito a dever aos europeus, não, viu? Ai, preciso fazer uma viagenzinha dessas. De vez em quando para relaxar. É com mais tempo para aproveitar a corte, rever os amigos, ir aos teatros. Nada como um pouco de cultura para nos mantermos vivos. Melhor só a Europa. A baronesa esteve aqui procurando pela senhora. Disse que há guarda na loja da Dona Olivia. Coloque minha bagagem no quarto, Reinaldo. Vou encontrar a baronesa. Oh, 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 seu Gaspar, desculpa. Seu Gaspar, o senhor conhece? Dona Guilmar? Parece que foi professora da Dona Esté. A esposa do barão de Sobral. Professora da Baronesa. Professora da Baronesa. Vai levar o dia todo? Bom, ele tem que revistar todos os quartos. É, ninguém saberá disso. É, temos certeza que não se encontrará nada. Mas é necessário o testemunho do inspetor para, para aliviar as suspeitas, os outros sócios. Já sei, já entendi. Ah, aí está o seu inspetor. Concluiu alguma coisa, senhor Bustamante? É preciso dizer que não se achou nada, mano. Então, neste caso, faz favor de retirar-se. Agora. Lamento, senhor Barão, ainda não revistei toda a residência. Eu tenho que examinar algumas peças deste andar. Jesus, por favor, acompanhe este senhor a todos os aposentos. E que seja rápido. Por aqui, senhor. Tenho uma conversa muito importante a ter com você, menina. Como é que a senhora fez? A administração desta pocilga não iria permitir a uma Meneza de Albuquerque que ficasse esperando em meio aos bêbados lá de baixo. Naturalmente. E com a educação pertinente a uma Meneza de Albuquerque, a senhora invade aposentos alheios sem ser convidada. Mas a sua falta de compostura não me interessa. Prefiro logo saber o que quer comigo. Boa tarde. Eu poderia dar uma palavrinha com o Barão? Eu não sei se ele vai poder atender o senhor. Mas queira entrar, por favor. Chega! É muita humilhação ter a minha casa revistada por ensinuação de um canalha. Eu vou acabar com isso agora mesmo. Espera, Sobral. Sobral, não se precipite. Deixe-o defender-se como pode, conselheiro. Pobre do Barão. Eu nunca vi tanta desgraça junta. O senhor veio numa piora. Eu só queria pedir um livro emprestado. Minha paciência se esgotou. O senhor vai sair daqui agora mesmo e levar quem o chamou. Me desculpe, Felício. Me desculpe. Pelo amor de Deus. Ninguém está. O envelope. O envelope do banco. Que dinheiro é esse? Parece o dinheiro da associação. Mas eu nunca vi esse envelope. Nem esse dinheiro. Que dinheiro é esse? Quem colocou esse dinheiro aqui? Acho melhor o senhor chamar um advogado para procurá-lo lá em Guaporé. Vamos esperar os guardas com o carro que estão vindo do sítio da curva do rio. E daqui seguiremos imediatamente para a casa de detenção. O senhor Sobral? O senhor está preso. O que está acontecendo? O seu pai, infelizmente, cometeu uma incensatez. Está preso. O seu pai, infelizmente, cometeu uma incensatez. 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 Obrigado.